Chega mais, torcida gloriosa! Vocês acompanharam a nossa live ontem com o TE? Qualidade refinada, né, galera? Então não perde tempo, não! Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, vai lá no Instagram e segue a gente, Gigante Glorioso Oficial. E devolva nos grupos de WhatsApp, né, galera? Agora vamos direto ao assunto, porque aqui é Botafogo! E, gente, galera, eu, assim como vocês, queria muito o Obmiquel no fogão. Eu não sei quem levantou essa fake news, mas a verdade é que não há a menor chance do craque nigeriano defender as cores do mais tradicional. Agora que ele cairia como uma luva nesse time, isso não dá pra negar, né, galera? Porém, a gente já pode se animar com outras boas notícias. O Carlosinho ainda está super engajado nas ações do Botafogo, ainda vai funcionar de olheira do clube para trazer promessas do futebol a uma finance. O cara já chega com status e só está ganhando moral comigo. Agora, quem está com moral mesmo é o Vitor Luiz. Chegou treinando, dando entrevista e ainda vai sortear plano de sócio e torcedor pra ajudar o nosso clube a chegar aos 40 mil sócios. Corre aí, galera! Tá vendo esse QR Code aí na tela? Então não perde tempo, vamos fazer um Botafogo mais forte. Falando em clube forte, eu quero deixar bem claro que o canal Gigante e Glorioso não aceita esse descaso da diretoria com o nosso basquete. Respeitem mais as tradições do nosso esporte olímpico. Onde já se viu não apoiar um esporte campeão continental em 2019 com vaga garantida na Liga das Américas de 2020? Olha, eu estou decepcionada com essa palhaçada. Mas eu vou ficar por aqui, senão eu canso minha beleza. Falou, Patrícia Andrieto e mais um Plantão Glorioso. Saudações, alpinegras! E aí D行i D行i ní